Como o Espiritismo pode explicar a atitude de pessoas que mudam de gênero através de cirurgia? E o que a família pode fazer para aceitar tal situação? As circunstâncias de alteração de gênero não são as que mais devem nos preocupar. As que devem nos preocupar mais efetivamente são as questões relativas à promiscuidade, porque as que vitimam a sociedade no campo da sexualidade, conforme nos asseveram as obras espíritas, não são os processos de inversão de gênero, mas é a loucura da promiscuidade a qual tem feito de nós vítimas dos nossos processos infelizes. Quantas criaturas humanas que, independente de serem homo ou heterossexuais, são vítimas da sua loucura da promiscuidade, produzindo vítimas, tanto do lado encarnado como desencarnado, oferecendo a nós um conjunto de dores desnecessárias para as nossas vidas. O primeiro movimento que nós devemos fazer é com relação à nossa promiscuidade. Se eu sou um indivíduo que não fiz interesse de mudança de sexo e sou uma pessoa promíscua, eu preciso ficar atento. Se eu sou alguém que mudou de sexo e sou uma pessoa promíscua, eu preciso ficar atento. Porque esse é um fosso onde as almas se torturam dentro de processos multimilenares para tentar sair. As condições efetivas de mudança de gênero que acontecem na nossa sociedade, de indivíduos que fazem esse tipo de cirurgia, elas decorrem da inadaptação que alguns espíritos encontram diante da estrutura corporal que têm e as experiências que deveriam passar. Não são só esses que se debatem diante da inaceitação de suas provas. Nós temos os orgulhosos, os egoístas, os corruptos, os perversos, os assassinos, os criminosos. Todos eles também fugiram das suas programações. Ninguém veio para tratar alguém mal. Ninguém veio para não amar. Ninguém veio para cometer um crime. Ninguém veio. E nós também cometemos. A Casa Espírita está cheia de pessoas egoístas, cheios de tiranos no lar, cheios de pessoas que são difíceis de convivência. Nenhuma dessas era para ser assim. Nós estamos todos num processo de saída daquilo que era o planejamento espiritual. Então, existem algumas pessoas que, inadaptadas na condição que elas se veem, elas fazem uma opção por adotarem um corpo, uma expressão ou uma opção sexual ou até mesmo física, que não condiz com o sexo biológico em que elas nasceram. Essa é uma circunstância do livre-arbítrio de cada um. Mas o mais importante é que a gente procure manter nas nossas vidas uma condição de dignidade afetiva. Que a gente escolha um alguém para amar. Que nós sejamos leais a esse alguém que escolhemos. Porque o nosso processo mais difícil na área da afetividade não é exatamente esse, mas é o dom de dedicarmos os nossos corações a alguém. Porque esse, sim, é o que mais aparece nas obras espíritas como a razão do sofrimento dos homens na área sexual. Este outro é menor em relação ao conjunto de dores que a promiscuidade tem promovido na nossa sociedade. A minha ideia de que não se compreenda Thank you, Obrigado.